Boa tarde, gente. Aqui é a Regina. Tô aqui no Rissu. Regina é Fominos, né? Gente, olha que estulipa mais lindas que tem aqui no Rissu. Olha isso, pessoal. Coisa mais linda. As tulipas. Olha o valor. Vou me abaixar. Ai, meu Deus. É... R$18,90. Não tô achando barato, não, gente. Lá no Bourbon custa um pouco menos. Olha as pimenteiras. Acho lindas também as pimenteiras, gente. Aqui tem as roseiras. Ai, as rosas branquinhas. R$11,98. Não sei se tá saindo bem a minha voz, que eu tô de máscara, né? Olha que coisa linda, gente. Paixão, paixão. As amiocucas, tá? R$36,90. Eu ainda não tenho uma as amiocucas pra mim. Eu acho linda, gente. Ela é super ornamental. Maravilhosa. Por aí vai. Olha isso. Olha isso. Como é que é o nome dessas? Deixa eu me abaixar pra olhar. Ai, me abaixei aqui. É... Ciclame. R$21,90 essas. Eu tô achando caro, gente. Eu tô achando caro as plantas aqui, hein? O tal do Ciclame. Mas é linda demais, gente. Dá vontade de levar todas. Olha isso. Olha isso, coisa linda. Aqui tem o lírio. Eu tenho o meu lá em casa, vermelho. Não, mas o meu não é lírio, não. Isso aqui não é lírio. Isso aqui é outro nome que agora eu esqueci. Será que tem um nome aqui? Amariles. Amariles. Olha que beleza. Eu passei aqui pra comprar rosca e comprar uma terra. Mas eu pensei... Vou filmar pro pessoal. O que que tem aqui de R$74,90? É um cacto. Olha o cacto, gente. Olha que lindo. Eu sou apaixonada por todo tipo de plantas. Tô doida por plantas. Olha só. Olha só. As de boia, gente. Olha as de boia. Ai, que coisa mais linda. Eu tenho dessa aqui. Linda, 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 linda. Olha aqueles lá do canto. Amo de paixão. Hoje tem bastante lírio aqui, gente. Tá cheio de lírio, mas eu tô achando muito caro. Francamente. Eu vou ficar por aqui, tá, pessoal? Olha, eu fui fumar de longe aqui. As samambaias. Também são lindíssimas. Olha que show que tá isso aqui. Olha isso. Olha as... As orquídeas, gente. R$ 70,79,90. Eu acabei de ver lá no Bourbon por R$ 44,00. Inclusive, filmei. E vou mostrar pra vocês antes desse vídeo aqui. Essas mesmas, R$ 44,00. Aqui tá R$ 79,90, gente. Tá muito caro. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Gente, deixa o joinha aí, que é de graça. Não esqueçam. Tá bom? Uma ótima tarde pra vocês todos. Até a próxima. Tchau, tchau.